O ouro é bravo, ouro igual ao do B1, mano, da hora. Nice, velho. O cara só tá só com a cabecinha ali. Ficou perdido. Ai, f***. Tá vindo o cara aqui, cuidado. Nice. Como não morreu? Não. Ai, não me viu. O cara não me viu aqui, tio. Meu Deus, que parte daqui é essa? Muito obrigada. Os caras vêm tudo pra cá agora, velho. Tá vindo. Tá vindo, eu preciso despegar. O cara queimou dentro, tio. Nossa senhora. Avião espiou inimigo chegando. Ah, morri, velho. Dezesseis zero, cara. Que bad, mano. Que bad? a droga o senhorinho aqui é muito mais esse menú caralho e eu spawnei com a granada na minha cara já e a falta que nosso time tá moscando fica deixando os caras roxar aqui tio e a mano que que é isso cara e o cara do nosso espaço aqui mano a nossa velha que time horrível cara e não acabou vamos reagrupar e aí 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 o cara tá deitado ali velho pelo amor de deus mano que game play escrota e aí 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 o e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, que sensação boa, velho. Ah, mas eu devia ter tirado a cara, eu sou muito burro. Ele vai vir ali de novo. Morre, por favor. Obrigado. Morre, por favor. Morre, por favor. Morre, por favor. e o c4 God e a nossa mano deixe o cara com meio terço de vida é um terço de vida e eu sou o rei da c4 como não morreu meu irmão mas eu não matei aquele cara mano a linha ruim da porra eu ouvi esse cara Ai, tá todo mundo ali, velho. Morri. O cara mata os helicópteros. A gente derrubou o helicóptero. A gente derrubou o helicóptero. É então, mas o cara tá... Tá tudo juntinho, tio. Ai, bom, o cara e o cara aí? Foi, foi, foi. Meu Deus, é muito cara, tio. Como eu matei esse cara, não sei. Meu Deus, que partida é essa, meus amigos? Agora não teve nem como, vou morrer. Sabia. Mano. 50 barra 18. Ah, mano, morri pra sentinela, cara. Que nojo, mano. Vou ir pra sentinela, é muito triste. Ah, tenta ir correr. Ah, tenta ir correr. Ah, achei que ia dar pra fazer 60 barra 20, mas... 55 barra 20. 55 barra 20. O que? Caralho. Nice, velho. Eu fiz 55 barra 20. Eu também. Esse jogador tá mais bonito. Você é louco, mano. Nice, mas carregamos, hein. 55 barra 20. 62 barra 28. Nice, é demais, mano. Você é louco, mano. Não, acabamos com os caras, tio. Nossa, o seu jogo já foi pro lobby, já? Ah, agora foi. Agora foi. Nossa, essa classezinha de Milana aqui tá boa, velho, na moral. Classezinha God. Estimulante. C4. Comunicação. Mascara Tática. Fantasma Ninja. Revelente. Cano. Ranger. 10,5. Mira Laser. Estável. Acoplamento. Empolhadura de Agente de Campo. E Coronha Tática. Classezinha God. Classezinha God. C4. Estimulante. É isto. Pô, este daqui vai pro vídeo, vai pro vídeo com certeza, mano. Nossa, destruímos, velho. Queira inten, ahora vocês se sentir. E aí, as gripe dosados, ten pessoas elas são inculadas. Não sei lá, não sei lá, mas sei lá, né? Obrigado.